Good morning, guys! Estamos iniciando mais uma aula de inglês. Espero que vocês estejam todos bem. Nós iremos iniciar um novo assunto, como toda aula, é um conteúdo novo, né? E antes da gente iniciar, iremos fazer a correção das atividades da página 43 até a 45. Então, prestem atenção que eu vou iniciar a correção. Estejam com o livro de vocês do lado, começando na página 43, para a gente fazer a correção. E vocês fiquem ligadinhos para analisar se teve algum erro. E vamos lá! Na atividade, na página 43, falando sobre as matérias escolares, vocês teriam que analisar as imagens correspondentes a cada matéria e colocar o nome das matérias em inglês ao lado. Aqui na primeira imagem, a gente tem uma aquarela, pincéis e tintas. Então, a matéria que representa esta imagem é art, artes. Aqui eu tenho uma bússola e um mapa. A matéria que representa é geografia. Geografia em inglês é geography. Aqui eu tenho um livro com o nome verbos. Este livro representa a matéria português. Português em inglês, português. Aqui eu tenho um violão. Violão representa música, som. A matéria música em inglês é music. Music. Aqui eu tenho um avião. É a imagem do primeiro avião criado. Então, está falando da história. A matéria que representa é history. Aqui eu tenho um dicionário em inglês. Dictionary. Ou inglês. A matéria em inglês. Em inglês se pronuncia English. Aqui eu tenho um livro. Um gráfico. Uns sinais de equação. Um esquadro. Então, eu estou representando a matéria matemática. Matemática em inglês é math ou mathematic. Aqui eu tenho um estetosc... Como é o nome disso? É estetoscópio, não. É um aparelho. Eu esqueci agora, gente, o nome do aparelho. Que vê imagens muito pequenas. Microorganismos, vírus, bactérias. Coisas que não dá para ver a olho nu. Eu vejo por este equipamento. Que eu não estou lembrando o nome agora. O que podemos ver é que isso é representado por cientistas. A matéria que representa ou estudada pelos cientistas é science. Em inglês, ciências, science. Na página 44, nós temos uma cruzadinha. Vocês teriam que também completar essa cruzadinha com as imagens representadas pelos nomes das matérias. Nós temos também a numeração indicando cada um. Número 1 é um avião. História. History. Número 2. Nós temos o dicionário em inglês. English. No número 3, nós temos Artes. Art. Aqui. No número 4, nós temos o livro dos verbos. Português. Portuguese. Número 5. Violão. Music. Número 6. O livro, o gráfico, o esquadro, matemática, mathematics. Mathematics. Algumas alunos tiveram a dúvida nesse. Porque no conteúdo do livro, no primeiro conteúdo que eu mostrei no vídeo, foi só a forma abreviada. Eu falei, só que não coloquei ele em escrito, que poderia ser Math, ou Mathematics, Mathematics, Matemática. Mas é assim a forma escrita. Aqui está por completo. No conteúdo, a gente viu a forma abreviada. O número 7 é o mapa com a bússola, que indica Geografia, Geography. Vamos para o próximo. Página 45. Estava pedindo para vocês olharem. É o diário escolar, o horário escolar de Maria. Tem as matérias, os dias da semana e o horário de cada aula que ela teria na semana. Vocês teriam que analisar e responder as questões com verdadeiro ou falso. V para verdadeiro e X para falso. Na primeira frase está dizendo. Maria tem aula de português às segundas, terças e sextas. Vamos olhar. Monday tem português. Na terça não tem português. É ciências. Então, a gente já sabe que está errada essa afirmação. Só por olhar a segunda. O segundo item. Terça-feira ela não tem. Na sexta ela tem. Só não tem na terça. Então, é falsa. Não é na segunda, terça e sexta. Ela tem geografia uma vez por semana. Vamos ver. Uma vez por semana, não duas vezes por semana. Tem, sim, duas vezes geografia na semana. Na quarta e na quinta-feira. Ela tem inglês nas terças e sextas. Vamos dar uma olhada. Terça-feira, terça-feira, inglês e sexta-feira. Correto. Ela tem música e... Ou música três vezes na semana. Aula de música. Vamos dar uma olhada. Música só tem uma vez na segunda-feira. Então, está errado. Marcam X. A aula de educação física. Acontece uma vez por semana. Vamos ver se ela tem aula de educação física. Uma vez na semana. Sim, aqui, ó. Então, eu coloco V de verdadeiro. Certo, pessoal? Deem uma analisadazinha. Se vocês conseguiram responder corretamente. Se não, prestem atenção. Se quiserem pausar o vídeo para analisar as respostas. Agora a gente vai dar continuidade à nossa aula. No nosso novo assunto, nós teremos Days of the Week. Os dias da semana em inglês. Para completar o nosso assunto, sobre o horário escolar, as matérias, nós temos que aprender também os dias da semana em inglês. Days of the Week. Semana é week. Days, dias. Os dias da semana. Monday. Segunda-feira, Monday. Terça-feira, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Quarta-feira, Wednesday. Quando tiver um D mudo no meio de uma palavra em inglês, vocês não pronunciam esse D. Vocês prendem a ponta da língua nos dentes inferiores, os dentes de baixo da nossa boca. E aí não pronuncia o som do D. Wednesday. Vai ficar assim a pronúncia. Wednesday. Quarta-feira. Thursday. Quinta-feira, Thursday. Sexta-feira, Friday. Sexta-feira, Friday. Sábado, Saturday. Saturday. Sábado. E domingo, Sunday. Domingo, Sunday. Vamos voltar para recapitular as pronúncias. Monday. Segunda-feira, Monday. Terça-feira, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Vão repetindo comigo para vocês conseguirem recapitular a pronúncia. Wednesday. Quinta-feira, Thursday. Sexta-feira, Friday. Sábado, Saturday. E domingo, Sunday. Estes foram os dias da semana em inglês. Days of the week. Pratiquem a pronúncia. Se quiserem voltar o vídeo para ouvir e ir revendo a pronúncia em inglês. Iremos fazer agora a explicação, eu vou dar a explicação agora da atividade sobre esse assunto, que está na página 47 e 48. Vou explicar para vocês agora. Na atividade da página 47, está pedindo para vocês escreverem o horário escolar de vocês, abaixo. O horário das aulas e as matérias, nos dias da semana em inglês. Abaixo, está perguntando qual a sua matéria favorita. E vocês vão escrever o nome da matéria em inglês. E na página 48, vocês vão observar o horário escolar de Nora. Tem os dias da semana em inglês, acima. E abaixo, vocês vão responder as questões. Está perguntando quantas vezes ela tem aulas de ciências. Vocês vão responder analisando. E assim seguem as questões. Certo? Enviem as fotos da atividade assim que vocês terminarem de responder. E sempre que vocês fizerem a atividade e forem enviar a foto, sempre mandem para as professoras, para mim, com o nome completo de vocês e a série. Que fica melhor para a gente se organizar quando visualiza a foto. Porque a gente recebe fotos da atividade de muitos alunos. E aí, às vezes, quando não mandam com o nome do aluno e a série, a gente às vezes se perde. Tá, gente? Aí fica mais fácil. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar no privado, ok? Tenham um bom restante de semana. Bye, bye.